Os simpatizantes de Maurício Macri começaram a festejar minutos depois do fim da votação. Pela primeira vez na história da Argentina, uma eleição presidencial foi decidida no segundo turno. E pela primeira vez em 50 anos, os argentinos elegeram um engenheiro e empresário em vez de um advogado ou militar. Essa eleição marca o fim de 12 anos de governos Kirchner. Néstor Kirchner assumiu em 2003 e foi sucedido pela mulher Cristina Kirchner. Ela foi reeleita em 2011, um ano após a morte do marido e tentou eleger o sucessor Daniel Scioli. Mas os eleitores preferiram Macri, que há oito anos é prefeito da capital Buenos Aires. Ele é fundador do partido conservador Proposta Republicana, ou PRO, e prometeu dar prioridade às relações da Argentina com os países vizinhos, especialmente com o Brasil. Em entrevista à imprensa estrangeira, Macri disse que a presidenta Dilma Rousseff vai se entender melhor com ele do que com Cristina Kirchner. O novo governo assume no dia 10 de dezembro com o desafio de corrigir os desequilíbrios de uma economia que cresceu pouco nos últimos quatro anos. Entre os problemas estão a inflação anual de dois dígitos e os limites que a presidenta Cristina Kirchner impôs à compra de dólares para evitar a fuga de divisas do país. Mônica Yenakiev, de Buenos Aires.